Olha isso daqui que maravilhoso, gente. A Top Bell, pra quem não conhece, é impossível não conhecer, tá bom? Oi, mundo, cheguei! Oi, meu povo, tudo bom? E como vocês estão? Mais um episódio desse quadro de Halloween. Eu sei que vocês estão amando, né? Eu também tô amando gravar ele pra vocês. O vídeo de hoje, vou te dizer, porque é comida, lá da Top Bell. O wafel deles, de mar com recheio, marshmallow, banhado no chocolate, meu amor, que vem com uma máscara de Halloween. E tem até uma brincadeira, até. Olha isso. Vídeo pra aquele seu amigo que vai amar saber demais dessa novidade, desse lançamento, ama a sua novidade, coisa de Halloween. Você que já tá no espírito de Halloween, porque aqui nesse canal, o espírito de Halloween já tá assim, ó. Eita, já tá rodopiando, já tá girando, já tá, meu amor, alafiando, porque vamos sumir comigo? Que, gente, eu tô aqui com a famosa caixa da Top Bell, Mons Tops, Halloween sabor tradicional, Jesus amado. Tem a bruxinha, top, tem o esqueleto, top, tem o frances, top. Jesus, tá todo mundo top, e eu também tenho que tá top, não é? Vocês não acham? Gente, votação, vocês não acham que a gente vai aqui, tem que tá top? Eu tenho que tá top, né, gente? Eu ia gravar esse vídeo com chapéu de bruxa. Aí eu falei, não, gente, eu vou gravar esse chapéu, que é a Top Bell, eu me sinto mais à vontade. René Top, a partir de agora, tá? Olha isso daqui, que maravilhoso, gente. A Top Bell, pra quem não conhece, é impossível não conhecer, tá bom? Mas eles têm, tipo uns waffles, que é recheado de marshmallow e tem uma cobertura de chocolate. Não, e tem uma cobertura de chocolate. Aqui, ó, vocês estão vendo aqui, ó, uns exemplos aqui deles, ó, que vocês já estão vendo, tá bom? A essa edição deles de Halloween, olha a edição deles de Halloween, gente. Calma que eu vou analisar a caixa, a gente vai analisar tudo, porque aqui na caixa tem uma brincadeira e tem mais uma surpresa, porque eles lançaram uma surpresa, tá bom? Então, ó, aguarde que nesse vídeo vai estar uma entrega, meu amor, de mi, de tri, de quatro milhões, tá? Então vamos comer, que eu não sei nem se diz essa palavra, vamos lá. Vamos lá, em alta, supracionada e gordura saturada. Top Bell, Mons Tops, Halloween sabor de adicional. Bru, ó, bruxinha top, esqueleto top, Frankenstein top, Frankenstop. Gente, qual desses três você... Olha, eu não vou mentir pra vocês, não. Desde pequeno, a personalidade do Halloween que eu sempre tive medo era o Frankenstein, sabia, gente? Eu sempre tive muito medo de esqueleto, eu nunca tive medo, agora é do Frankenstein. Gente, eu sempre morri de medo, não sei vocês, tá? Ai, Renê, nunca tive, parabéns pra você, meu amor, parabéns, você seja assim, amado, louvado, porque eu, Renê, sempre tive muito medo, não sei vocês, mas eu sempre morri de medo demais, gente. Não, Deus me livre, Deus me livre, repreenda, sempre tive muito medo. Aqui na frente a gente já viu um esqueleto segurando eles, com máscara surpresa. Gente, vem uma máscara aqui nessa caixa, você não tem noção. Vem uma máscara de algum desses monstros aqui, qual será que é? Eu vou dar um chute, eu amo muito esses três, o Frankenstein eu tenho medo, então, obviamente, eu vou chutar que seja a bruxinha top. Bruxinha top, eu acho que é a bruxinha top. Ou será que é o esqueleto? Gente, eu vi um Frankenstop, eu desmaio, tá? Pelo amor de Deus. Eu acho que é a bruxinha top, não sei, vamos ver, né, que vem uma máscara, que surpresa, dentro da caixa, tá, gente? Contém 12 unidades, o peso líquido dessa caixa é de 220, de 16 gramas. Imagem ilustrativa. Vamos lá, quando é de uma desintética idêntica ao natural, colorido artificialmente. Waveful com marshmallow, com cobertura, sabor chocolate. Ai, gente, eu amo tudo que tem chocolate. Chocolate é uma coisa, meu amor, que assim, quem inventou a pessoa tem que ser abraçada, a pessoa tem que ser louvada, tem que ser agradecida, porque eu, Renê, amo demais chocolate. Não sei se vocês estão aí me vendo. Pode falar. Gente, pode falar também, a rainha ainda não gosta de chocolate. Normal, normal. Normal não, tá? Mas aqui nesse canal a gente trata todo mundo, é? Ai, gente, não tem como uma pessoa não gosta de chocolate, gente. Ai, eu amo todo tipo de chocolate, eu adoro. E a frente da embalagem vem toda assim, nesse esqueleto, tá? O esqueleto, o corpo dele, passa a embalagem todinha. Olha, vou dar uma... Olha isso aqui. Olha isso. Isso daqui se chama marketing, tá, meu amor? Isso se chama você fazer o consumidor desejar o seu produto. Gente, olha, quando eu vi a embalagem desse produto, gente, eu desejei tanto. Top Bel, parabéns pra vocês, porque vocês arrasaram no quesito marketing. E eu amei num nível que você não tem noção, tá? Aí aqui já tem a mesma coisa aqui, tá aqui na frente, o corpo do esqueleto. Olha, menina, o corpinho do esqueleto, ó. A diva, Jesus. Gente, será que hoje a gente tá numa época maromba? Será que os esqueletos, uma época que tá maromba? Será? Vamos ver, vamos ver. Aqui a gente já tem uma novidade, que a marca já oferece uma novidade pra gente, tá? Calma que eu vou ler tudo certinho, a gente vai ver isso aqui junto. Os Mons Tops, tá bom? Mons Tops. São três amigos que adoram assustar todo mundo por aí. São eles. Franks Top, Esqueleto Top e Bruxinha Top. Bora fazer um jogo e se divertir? Na hora de recortar, peça ajuda de um adulto e de bora, e bora se divertir, tá bom? Na hora de recortar, que acredito eu, seja na hora de recortar a máscara, que a máscara vem aqui, ou não sei se vem solto ou vem assim na caixa, a gente vai ver isso ainda, tá? Mas vamos lá. Top, top. Faça uma dancinha e ganhe o Tioféu. Se a vítima dançar, ganhe um Top Bell. E se livra do seu susto dos monstros. Ai, que tudo. Top, 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 tacara, tacara, top, 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 top. Nossa, Jesus, meu Deus. Ai gente, que legal, gostei. A marca já cria uma brincadeirinha assim pras crianças. Cantei essa cantiga. Ó, Top, Tobel, Tobel, Tobel. Faça uma dancinha e ganhe o Tioféu. Top, 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 top. Tobel, 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 Tobel. Tá, tá, tá. Tobel, viu? Já peguei, já. Vem legal. Parte aqui do lado, validade, número do lote aqui. Gente, redes sociais, bota aqui, gente Bota aqui Bel Chocolates Oficial Tanto o Facebook quanto o Instagram Aponte a câmera do seu celular para o QR Code E acesse nosso site www.bel.com.br Esse top, gente É o nome da marca, se chama Bel Top Bel é o nome desse produto aqui dela Tá bom, gente? Olha isso Ai, meu Deus do céu Olha, o cheiro é cheiro bom De chocolate, cuidado Frágil, tá bom? E eu aqui, girando a caixa Como se fosse uma louca, meu Deus, vou girar até devagar Aqui a gente ainda tem Algumas informações, tem que ir para a gente, vamos ver Informações internacionais sobre o produto Tudo aqui, alérgicos e isolados Está aqui, tá bom? Gente, a embalagem está em duas Línguas diferentes, tá bom? Então pra Lembrar vocês, tá? Eu vou ler em português, tá? Porque eu sou uma pessoa Brasileira e eu respeito meu país, tá? Mentira, gente, adoro! Eu vou ler uma inglês Aqui pra vocês, tá? Quer que eu leia Inglês? Eu vou ler, querido, eu leio Mentira, eu nem portuga Alérgicos, contém derivados de trigo Soja e ovos, pode conter derivados De leite, contém lactose e o produto Contém glúten, tá? Por isso que é bom a gente Ler alérgicos, porque muita gente não lê Alérgicos e depois, quando come algum produto Assim, ou qualquer outro tipo De produto, gente, é muito importante ler alérgicos Tá? Pelo amor de Deus, vai ter uma coisa Ser alérgico, a marca está informando Basta você querer ver ou não Tanto que aqui alérgicos está em total destaque Essa parte de destaque aqui, ó, é os alérgicos Pra você ver como a própria marca já deixa destaque Pra que venha um povo safado Querer cobrar eles Aqui, gente, ó Serviço de atendimento ao consumidor Zero Eita, tem até o WhatsApp Eita, menina do céu Que eu tô num arraso Olha Embalagem é reciclável E aqui todas as filmações Que ele é produzido aqui no Brasil, tá bom? Para melhorar a conservação, ó Em local seco, fresco e ventilado Evite o sol e evite o calor Claro, porque ele é banhado no chocolate Então, obviamente, vai derreter, tá? Cuidados importantes Recomendados que ao guardar na geladeira Deve ser retirada da caixa E colocar em um recipiente com tampa Ser recomendado Ah, mesma coisa, tá? E aqui, tudo babado, tá, gente? Tudo babado Informações sociais tudo analisadas Vamos provar agora Abrir que eu quero abrir Vamos ver, gente Vocês vão ver primeiro o Môncio Ai, meu Deus Qual será que vai ser? Ai, fecha até o olho aqui Jesus Me ajuda Ai, meu Deus Gente, calma Vou abrir Vou olhar agora Ai, Jesus Não Tinha que ser Tinha que ser, tá? Nossa, Top Bel Nossa, Bel Eu pensei que a senhora ia mandar uma bruxinha Ai, gente Mas eu achei babado, tá? Achei babado E não tem como Porque quando vocês verem assim na loja E nas lojas já tá vendendo isso aqui já, tá, gente? Eu comprei isso aqui na loja, tá? Bem babado Não tem como você ver, tá, gente? Porque senão eu escolheria a da bruxa, entendeu? Mas assim E fazeria a sonsa aqui no vídeo pra vocês Só que não Veio o do Frank Ah, mas a gente tá feliz, né? Ó, corte sua máscara Com a ajuda de um adulto Ai, gente Vem uma máscara Olha isso E é grande a máscara, hein? Deixa eu ver Minha mão é grande O palmo da minha mão, ó Menina Ai, pra querer se abrir Olha Isso daqui que é o Top Bel Lembraram? Agora vocês lembraram, né? Agora as divas Quem bancou a Eva aqui Quem bancou a Cleópatra da Egípcia Se lembrou, né? Disso Olha isso Até o helicóptero tá caçando o Top Bel Olha Gente Vamos provar? Vamos Vou pegar um aqui, tá? Top Bel, gente Ele é esse daqui, ó E por dentro Ele é Ele é Wheyful De marshmallow E banhado no chocolate Vamos dar pra vocês o recheio Estão prontos pra provar? Ah, eu também tô pronta Vamos provar aqui junto com vocês Olha isso Nossa Eu pensei que a The Gold Não tem gosto de chocolate oficial Não tem Gente, é coisa boa Hum Nossa, gostei Nossa, bom demais mesmo Gente É muito recheado Muito Nossa, gostei mesmo Eu tô quase pegando o outro Se eu pegar o outro Eu vou me empolgar E não vai ter fim esse vídeo Gente, mas eu curti E a máscara aqui pra você brincar Top Bel Top Bel Top Bel Quem dançar vai levar um teu fel Ó, como eu já gravei Eita Segura ela Top Bel Deixa ela Segura ela Com as coisinhas dela Com o jeitinho dela Que ela já tá assim, ó Ela afiando já Menina Nossa, curti Com as relações de sinal Gente, minhas sinales é o que? Vamos lá A quesito marketing O que eu achei dessa marketing aqui? Eu achei maravilhosa Minha nota vai ser 10 em marketing Porque Gente, olha essa embalagem que bonita Olha Nossa, agora que eu percebi Tem uma teia de aranha aqui atrás Olha isso Tem uma teia de aranha Olha que isso Que criativo Eu gostei Aqui atrás Vocês estão vendo? Eu gostei Achei bem criativo Bem inovador Então minha nota Vai ser nota 10 No quesito marketing Achei bem inovativo Mas também sacando Que a marca informou tudo, né? Pra mim Informou tudo Até mais, né? Sobre isso Agora No quesito sabor Eu achei que esse um chocolate inovativo Não é inovativo É muito bom Sério mesmo Gostei Nossa, eu gostei Um chocolate leve O gosto do marshmallow Não é aquele marshmallow Tão seco não, tá? Pelo amor de Deus É um marshmallow bem molinho Vocês viram que eu provei? Nossa, é bom Gente, é bom esse Top Bel É bom, mulher É, é bom Imagina uma festa de Halloween Com umas caixas dessa Sorteia uma caixa dessa Deixa uma caixa dessa assim Sorteia, tá bom? Faz um babado Ou melhor Gente, olha a louca Já fazendo Nossa Top Bel deve falar Nossa, a Mona se empolgou Gente Festa de Halloween Babado, babado Tudo, tudo, tudo Ai, vamos ver Faz um bolão Todo mundo apostando Pelo menos uns 2, 5 reais 10 reais Ou 20 reais Independente assim Tá? Quem acertar O bicho que tem O monstro que tem aqui dentro Leva a caixa inteira Mas tem que acertar Qual desses 3 aqui que é? Ai você compra a caixa Deixa assim fechada Não abre Vá anotando Em qual cada um vai ir Foi todo mundo? Foi lá Abriu e viu Quem ganhar Levou, tá? E tem que cantar A mosquinha Top Bel Top Bel Top Bel Faça uma dancinha E leva uma caixa dessa Ó Jesus A gente é assim mesmo Gente, a gente é assim A gente é assim É isso 10 de 10 Ela merece Realmente Duas notas 10 Vocês merecem Já manda esse vídeo Pra aquele seu amigo Que vai amar Saber demais Essa novidade De lançamento De Halloween Halloween Já está aí E eu já estou trazendo Tanta novidade Nesse quadro aqui de Halloween Pra vocês De Halloween Vocês não tem noção Gente A Bel também é uma marca Que tem outros produtos Envolvendo de Halloween Deja seu like Se eles gostarem A gente pode dizer Mais coisas Envolvendo de Halloween Tá bom? Vejam pra vocês Se inscrevam no canal Deixa bastante like Tá bom? Não se esqueça Deixa o like Se você não for inscrito Já se inscreva Compartilha esse vídeo Com aquela pessoa Que vai amar saber demais Ou com aquela pessoa Que já está organizando A festa de Halloween Falando Olha A Rine provou Não pode faltar Gente Porque olha isso Nossa Ganhar uma caixa dessa Deve ser babado Tá? Ó E vem 16 unidades Não 12 12 unidades Gente 12 unidades Pô Vem unidades pra caramba Numa caixa dessa Eu comprei essa caixa aqui Tá gente? Pelo amor de Deus Eu comprei Tá? Comprei Tá? Bem babado Bem cônico Beijo pra vocês Aqui no canal Deixa bastante like Tchau